Vá! Com uma camotinha, daqui com um boceto para dar até mais um Play The Game. Este é mais um videozinho de unboxing, mas é só um unboxing apenas. Mas não vai ser um video pequeno, porque este unboxing é gigante. Tem aqui uma caixa grande, cheia de carregada de jogos. Creio que esta caixa é de um lote que comprei de jogos de Xbox 360. É a das consoles que mais joguei da geração dela. Marcou-me bastante, ainda hoje em dia vou jogando. Entretanto passei esta pasta para um dos meus irmãos. É o que tem jogado muito esta consola. Portanto, uma parte dos jogos estão lá na casa dele. E tem alguns aqui que mais joguei também na minha época. Este lote vai ser para ver o que fica para mim, o que fica para dar ao meu irmão. E depois o resto que é repetido assim, como sempre. Vai para trocas ou venda. Depende. É normal. A caixa dentro dos meus irmãos faz isso. Bem. Este lote apareceu-me assim a bom preço. Uma oportunidade. Paguei. Um ajuste. 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 Ficou assim. E agora mandou-me isto. E vamos então ver agora para vocês verem também. Já fiz o corte xd. É uma caixa grande. E eu até pegava na caixa para lhes mostrar, é uma caixa grande, não faz 50 jogos, tem abrigo de cuidar, mas não abria ainda, não havia o brilho da caixa abri, isto ainda está com bolha, era que conseguia tirar alguma parte, ok, dá para tirar por aqui. O pior é ser, onde é que vou pôr os jogos, vou tentar fazer o vídeo, vou tentar fazer aqui as ginásticas acrobáticas, mas antes vou mostrar os jogos, vocês já sabem, ninguém vai é que compartilhem, e se inscreve no canal, espero que vocês tenham gostado deste tipo de vídeo, e continue a subscrever, o canal está a subir bastante agora, muito obrigado por isso, e vocês vão ter recompensas, vocês já sabem, portanto, sem mais de uma hora vou até mostrar aqui, peguei um, dois, três, quatro, peguei em cinco jogos, e que ele amou até jogos engraçados, e um deles, no caso do meu irmão, portanto, este vai ser para mim, para já, porque quero jogar isto, porque na altura eu joguei, mas não terminei, e agora eu queria terminar, mas não vou estar a falar muito de um dos jogos, senão isto vai ficar super grande, se vai ficar um vídeo de pé de uma hora, nunca, isto seja no máximo meia hora, então o jogo que estou a falar é, ou se não sei, Sims Creed, o primeiro, muitos falam deste jogo, e acho uma piada, tenho de experimentar por este jogo, na console do meu irmão, que é minha, o Ito já está, o Ito é, o Ito é já antigo já, e não sei como é que agora está, para funcionar bem se mostrar, portanto, e a minha sei que está nova, portanto, tenho alguns riscos deste jogo, portanto, este jogo, a Sims Creed, vou estar aqui a superar a pausa das coisas, é um dos jogos que quando saiu, do início à saca, portanto, estou por aí, é um bocadinho mais lento, e mecânicas jogou a idade um bocadinho mais fracas, em relação, portanto, para o 2, o 2 é altamente, na minha opinião, mas o 2 já chega muito fácil, porque até o meu pai jogou o IQ e terminou o jogo, com alguma ajuda minha, em algumas partes, terminou o jogo, eu jogo o primeiro que eu, para vocês verem, mas é um jogo, com o seu espírito, vou voltar a jogar, porque não sei que terminar o primeiro, terminei o segundo, próximo jogo, é o terceiro, o terceiro joguei, inclusive tive a edição com o senador Adel, mas na altura depois vendi, era um membro a quem, vendi um português, não me lembro a quem que foi, a fé muito tempo, e arrependi-me que depois vendia cada edição, portanto, o jogo, claro que foi com a edição, e agora, finalmente, já tenho que ir terceiro para jogar, eu joguei pouco, também acho que falta um, me dizem por aí, favor, mas este jogo são os divertidos, agora este jogo é repetido, vamos deixar de ficar bem, espera aí, não, não, este falta-me, eu tenho o X, este, mas o X2, tipo X2, e o Final Fantasy, e este falta, este não cheguei a jogar, acho que este não, eu tenho, eu joguei o acessor, até mecânico é o jogo que mudou e tudo, não achei grande piada, bom, vou-vos comentar, o Final Fantasy, gosto muito dos Final Fantasy, antes, hoje joguei o X, peguei duas ou três vezes, tem isso a fim. Ok, o jogo agora vai ser para troca para venda, não precisa muito, Digi Hero, e acho que qual é, este jogo é exatamente, é a impressão que tem as vingas todas, aqui a ver atrás, um, o joguei, cheguei até o último níveis, mas depois encostei, na altura, não é porque, e assim, panquei a meia do jogo, uma parte qualquer, que, é aqueles tipos de jogos, tipo o Tryon, maus, resguitas, um bocadinho atrás, tenta passar através, cheguei a uma altura que fortei, encostei o jogo, mas hoje em dia, o momento passado, já consegui, vai-lhe aprendendo, cuidado, vai-lhe aprendendo, na altura que jogu isto, não tinha muita paciência e encostei-o. A seguir, tem mais um momento, vou tentar pôr isto aqui, auguros, mas já acaba aqui, vendo que há alguns aqui do lado, 100 minutinhos de vídeo, olha, este é o Call of Duty, o de Banso Wars Fair, joguei, parece o autor real, é o autor, não é, mas a maneira que fizeram isto, fiz os poucos jogos que vi isto, tinha que ir faltar um para o mal. Tenho uns pressversos de 5€, mas não, claro que não fiz 5€, vai barato um bocadinho, mas gostei, eu na altura joguei e tal, gostei, mas nunca investi muito neste jogo, porque a campanha não jogava grande coisa, era mais multiplayer, entretanto, fui dos poucos, eu cheguei pouquinhos, eu cheguei muito pouquinhos acho que todas as coisas, acho que joguei menos, sinceramente, acho que foi. Mas para mim o code é multiplayer, a campanha nunca liguei. Outro, o 2, este tinha a campanha engraçada, também joguei bastante, o meu último, joguei muito pouquinho, não joguei a campanha, portanto, não sei, acerto a qualidade deste jogo, mas é bom que, por exemplo, o 3 gostei bastante da campanha, o 4, não posso falar muito. Este joguei, eu não fui neste box, ou foi? Foi neste box. Foi sencinho. Isto está com uma capa assim meio amanhosa. Mas a priori é original. Vim ver. Deve ter cortado por algum motivo. É, cortaram ali, porquê cortaram ali? É, que cena. Bem. O YouTube Park e a One in the Dark. É daqueles jogos que... Eu te curti, eu te... Joguei alguma coisa, porque na altura, cara, eu joguei este jogo, eu joguei depois de terei terminado o Alan Lake. Porque assim de relance, olhos para a cara dele, parece-me um bocado a personagem de Alan Lake, apesar que não é igual, se comparares. Dá-me assim os números da personagem. E claro que o jogo não tem nada a ver com o Alan Lake, que é muito melhor. Mas não deixa de ser um bom jogo este, a One in the Dark. Tinha alguns... Eu acho que gosto bastante do diálogo deste jogo. Por acaso é por aí, tem alguns níveis assim engraçados. Também nos gudei-se muito para falar muito dele. Não gosto muito de descansos. Isto é a capa cópia. Não gosto muito de descansos. Não, eu sei. Este não tem o que é que há para cópia. O outro é original. Por causa da folha. Prontos. Vamos ver por aí. O retentível. O 5. Este retentível, deixa-me pensar... Não ajudou muito a imagem. Eu joguei... Eu sei que eu joguei este. Mas não me recordo se este foi... De modo co-op. Que eu jogava com... Não sei se foi este que eu joguei. Houve dois retentíveis que eu joguei com amigos. Que eu achei bastante piado. Não sei se foi o 5. Ou foi outro. Não dá para te ver. Mas só vendo. Eu acho que foi este. Joguei com amigos. E achei bastante pi... Engraçado. E este. Olha o que fiz. O grande... Lost. Foi nuts. Nunca joguei. Portanto... Vou experimentar. Só vou dar isto. Não joguei. Não joguei. Conheço. Mas não joguei. Vou crescer dele também. Tenho 10 minutinhos de bí... É isto. Está bem. Olha. Garantidamente. Um é para ser vendido. Outro para o Supernate. É por um 4 com este. Por isso. Já estava caixa e já não dá para pôr ali. Vou ter de pôr... Em cima disto. E depois já... Vou mover a caixa para poder este vídeo. Agora. Ok. Ao ao 4. Um jogo bastante bom. Deu ao. Um dos mais fluidos. Um jogo barato. Sinceramente. Um jogo barato. Um jogo barato. Sinceramente. Um jogo barato. Um jogo barato. Um jogo barato. Um jogo barato. que eu quero. Esse jogo. O resto pode meter à sorte. Foi mesmo assim. Escolhi este jogo. Acho que são 50 jogos. Não mandou. Vou confiar. Depois não fico. Eventualmente vou contar. Mas... Nunca me falhou. Portanto. Acredito que tinha... Aposto que tinha depois mais. Conhecendo como conheço. Mas o acordo foi. 50 jogos. X valor. Eu escolhi. 20. Bah. A dedo. O resto disso aí. Olha. Vou estar aqui a escolher mais jogos. Vou botar por a tempo. Mete aí a uns jogos. Podes meter repetidos. Que não me importo. Mas primeiro desses 20. Que foi este filme deles. Este um. Lost Planet. O Final Fantasy. E... Para já. Pareceu-me a nenhum. A Unina Dark. E o resto ainda. Fui a escolher. Há seis inscritos. Primeiro. Fui a escolher. Fui a escolher. Eu não fui a escolher. Mas olha. Boa das várias. Isto atleta. É muito bom. Isto. É engraçado. Porque eu nunca vi esta pressão. Isto deve ser. Alguma coisa. Que veio. Com o pack de uma cançola. Porque. Eu nunca me motivo. Estou a ver que isto. Para vir assim. Para colação é fixe. Mas. As. Só muda isto. As. As. O Kinect Adventures. Mas assim. Tipo. Em cartão. Peço um livro. Nunca vi nada assim. Sinceramente. Portanto. Engraçado. Não sei se pode. Alguma coisa. Para voltar assim. Ou se não. Engraçado. No caso. Eu me lijo aqui as costelas. Não é um jogo banal. W12. Jardim Orton na capa, né? Outro, mesmo que sou um best server, clássico. Muito bem, este foi a escolha dele. Eu vi o Prototype. Tem a figura... Como é que estamos no personagem? Alex Mercer, do Prototype. Eu tenho a figura... Onde é que eu puxo? Epá! Deve estar lá em cima. Eu tenho esta figura. Alex Mercer. Em figurinha para aí. Que é engraçado. É uma figura que não subiu muito. Mas não estava a falar da figura. Estava a falar dos jogos. Este jogo é um personagem que chega ao Alex Mercer. Consegue mudar formas de acordo com o poder para armas e outras coisas. Faz um par um bocadinho o ínfamos. Se calhar isto inspirou um bocado o ínfamos. Mas é engraçado. O diálogo até não é mau deste jogo. A história não é má. O jogo é dado não é má. Tinha algumas emissões engraçadas. Mas pouco joguei. Portanto... Fiquei para a memória. Deu só para entreter e conhecer um bocado o jogo. Na época. Nunca mais joguei. Portanto... Tem aqui jogos que gosto de jogar. Passados uns anos. Mas eu... Mas será que eles estão... Será que embeleceram bem? Outro. Boqueiro. O Project Zero. Project... Project... Perfect Dark Zero. Project Zero. Por que está ocupado o Project? Depois tem ali o... Tem ali o... Perfect Dark. Perfect... Ah... Não entendo. Estava a ver porquê que estava a olhar para ali. E o mesmo Project Zero. Project Zero. E ainda agora estou a pensar. O que é que será? Pá... Não vou estar ali agora a pensar... Não vou botar nada a fazer cortes no vídeo. Porque... Andei a pensar em coisas... Project Zero. Por que é o Project Zero? Será que veio muito mais antes de ver este vídeo? De alguém fora do jogo? Caralho foi isso. Pronto está aqui. Engraçado. E achei um dos... Jogos que mais gosto. E um dos que mais joguei na altura. Também não terminei. Cabe muito com o jogo. Tanto a jogo. Para deixar tudo ao meio. O jogo que estou a falar é o Prince of Persons. Este Prince of Persons muitos... Pá... Não é falar mal. Que é diferente. Tem uma imagem assim mais cartunista. Tipo... Chefe cheio... Como é que isso se chama? Faz lembrar um bocado de... Auto-modulista. Assim por aí fora. E meio cartunista. Meio... Engraçado. Gosto bastante deste... Divisão de Persons. É diferente. Joguem. Boa ou apenas. O cuidado é boa. Gosto. Ah... Eu curti. Joguem. Fá sério. Joguem. É um... É daqueles jogos que... Só jogando é que... Só jogando é que... Dá para perceber. Como um jogo é. E... Pena que não teria... Assim uma nola alta. Por aí fora. Estou assistindo. Entretanto o outro. Paul Garten. Tente. Acho que é o que se chama. Chava-se. Total preferiu mais aquilo. Mas eu preferiu... Mais este. Sinceramente. Muito mais. Do que o Paul Garten. É bem mais. Ok. Deste lado esquerdo... Um todos. O que é que tiraria ir para aqui? Ah... Hum? Oh! Ah bem, aí. Por quê? É para me obrigar a trocar. Ah... Tem que ir mais jogos para trocar. Ah... Então eu mando-me dois já retentível, hoje em dia. Mas pronto, olha, um disco não diz nada, o outro disco é Xbox Live, gratuito. Será que tem aqui os folhetes? Não tem nada. Este tem, já raspou. Estilo ali por cá tinha sido um jogo de Lost Planet, tenho por raspar o Xbox Live. Será que ainda funciona hoje em dia? Não funciona, olha aqui isto. Será que está a fazer aquela trata do Ultimate Goal? Olha aqui isto. Pena que dá-te dois. Agora, como é que retentí-los, que há pessoal que até gosta. E... E troca para alguma coisa, porque eu queira. Vou tentar agora por isto aqui. Ai pá, não consigo. Olha, dá uma olha para aqui. Opa é lá, mas vou até por isto aqui. Isto aqui. Isto aqui. Segura-te-se. E agora vamos tirar mais ou isto. Vamos tirar aqui um montecinho engraçado. Mais um monte. mais um ao quatro. E vou falar mais. Aqui um grande Gears, aposto, pois, eu dei aqui alguns jogos de jogo repetido porque eu deve ter feito os 50 e depois tinha mais alguns e esses acrescentou iguais, só pode ser isso, só pode ser isso. Aqui o Gears 3, para quem tem Xbox Ultimate agora eu joguei os jogos todos, mas é sempre engraçado jogar na console original, aqui o Gears 3 tem uma qualidade gráfica tremenda para a console, aqui é, o Call of Duty e outro, este joguei bastante, nada a dizer, multipliquei mais uma vez, outro, já está, deve ser o tais, vai lá, botem bola repetido, epá, este aqui não gostei muito, e o Saints Row, é engraçado, dá para divertir, mas nunca deixei piado estes tipos de jogos, tanto que eu não sou muito jogador de GTA, por exemplo, sabe que este jogo é bom, ora este, este, faz-me lembrar, vá, um bocadinho, o Darkseid, um bocadinho, estilo, mas num, é a versão fraca dos Darkseid, portanto, mas é, eu gostei, os jogos para passar tempo é bem fixe, e pá, isto está, vinte minutinhos, vinte, está assim, muito, por conta do jogo que já lhes mostrei, o, neste aqui, o Impact, do tal Don't Stop Action Wrestling, não cabia esta, não cabia esta, e porquê sou uma pessoa que anda a procurar este, a falta da coleção, acho, por falta do meu, nunca joguei o que eu tenho em casa, nem há, ora gostos, dos que menos joguei, e dos que menos gosto, ah, rei dos cães, ora este joguei recentemente, na passe, foi, e este, até gostei, o Crackdown 2, mas nunca tive assim em físico, portanto, é daqueles jogos que fiz, que ainda bem que tenho, porque, ah, está, fiz um tipo, outro que joguei bastante na época, não sei se foi este ou foi o segundo, não, foi este, mas sim senhor, aqui o Ghost Warrior, acho que isso ia por Sniper, dá aquelas coisas de câmera lenta, tira para o assalho e tudo, é, está muito fixe, campanha engraçada, está aqui um monte de PS, mas não tenho noção, Crack, aqui diz que custou 10 paus, jogos, porque é que isto é que está tudo marcado? Estão jogos, se reparar, estão tudo marcado, porque isto são artigos de loja, lojas que, pessoas amigas que têm, se toca mais, e pronto, quando é assim, eles sabem que eu gosto de essas coisas, o Angel liga um e diz, olha, tem aqui um joguinhos para ti, é x preço, faça um desconto de x%, por ser para ti, vens cá a buscar, ou envi, nos cá a te enviar, nos cá a te enviar, nos cá a te enviar não. Deia dizer que não tenho muita opção de escolha, imagina, em cima de jogos a dedo, o tempo que és perdinho é a procura deles, porque isto é jogos re-stock-stock, ou seja, eu não tenho um catálogo próprio, muitos deles, e pronto, nos cá a ver só eu não tenho catálogo, catalogado tudo, 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 do que passa por eles, acho que vocês percebem, portanto, outro Gears, é bom para o em cima, não vou arriscar, vou por aqui, assim, ao lado de baixo, este não cheguei a jogar, conheço, porquê que não jogo isto? É um jogo fixe, Attack Sector, eu jogo de bom aspecto, vou ter a jogar esta treta aqui, e muito bom aspecto, oh, 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 os jogos, eu nunca cheguei a pressão da 30 centros, só no PC, o Diablo 3, mas deve ser fixe, deve ter uns grafos semelhantes, olha, o que mais, o tal que foi ao caso do Battlefield 3, joguei ao pai, e achei, interessante, manda-me aqui outro, mas está-se cá para toda a partida, deve ser ajuste a escada da oferta, para outro, mas este é a pressão limitada, não importa, é assim, pressões limitadas, etc. Para acabar, não é fácil, pessoal, aguentem mais um bocadinho, até vou poder apagar, tentar apagar já no bom conseguido. Falta-me só dois montinhos pequeninos, portanto, não obstante, mais três minutinhos e acaba vindo nisso. Ah, oh, eu nunca joguei, nem sabia, nem conheço bem, bem este jogo. Portanto, o WWE, os criadores, tenho aqui o certificado e tudo. Portanto, porquê que portanto, ou eu tenho cá para outra coisa? Tem que pesquisar melhor. O MMA Sports e... Não falo muito deste jogo. O FIFA 12. Olha. Ghost Raken, Peter Souser. Gosto muito de jogar Ghost Raken, como já falei em vários vídeos. Portanto, e este bom jogar, que eles nos querem jogar. Não tinha tanto falo, joguei na altura. Isto é piada, mecânicas, bom jogo. Time, shift, quem é que é um jogo? Vocês já achou que isto é para a pena? Tenho os sinais altamente. Missões altamente. Isto vai aqui tudo. E por fim, acaba o vídeo daqui a alguns jogos. Já vi. O Victor TN 2009. Nada a ver com os antigos. Os antigos são muito melhores. Mas é um bom jogo. Outro para troca. Nice. Vou ver aqui um outreach. Muito fixe. Joguei-se em co-op. É um jogo bastante curtido. Jogar com amigos. E este não joguei, mas conheço. Não me recordo porque é que não joguei este jogo. Mas tem lá no passe. E quando terminar o que estou a jogar. Depois provavelmente vou para estes. Que é o jogo de Gears of War. Judgment. Falam bem. Como todos os Gears falam bem. Mas não... Não cheguei a jogar este. Este não joguei. Portanto, já. Bem. Vamos então guardar aqui os joguinhos todos. E já vou despedir de vocês. Não estou a pôr isto tudo aqui. Falam. Cortaram nos jogos. Tem aqui muitos jogos engraçados por acaso. Um minutinho para eu jogar alguns. Vou ir na console. Falam. Isto aqui do Kinect. Estou muito ligado. Que é diferente. Depois eu jogo em cima daqui da Xbox. Mesmo com a Xbox ligada. Aquece caralho. Mesmo uma coisa incrível. Xbox Series. Nova. Aquece muito. Não sei porquê. Não é a primeira vez que me dizem isso. Não tenho problemas dela para já. Mas a que é a situação. Se dizem que é normal. Andei a pesquisar. E perguntei aos senhores. Na Microsoft. Disseram que era normal. Então se é normal. Eles já sabem. Para mim sim. Bem. Agora estamos despedidos de vocês. Para eu. Vou me ter aturado vocês aí. Vão ver o vídeo. Vocês também estão aí no chat. Também muito obrigado. Por interagir. 27 minutos. 28 minutos. Portanto. Ah. Fiz. Muito obrigado por estarem aí. Até uma próxima. E. Isso. Tchau. 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 Tchau.